Ainda aqui no Porto Seco, e esse up aí? O que tem nele? É só o cartulante. Vou mostrar o up dele aqui, galera. De trabalho, hein? Up de trabalho, um upzinho TSI. É da Auto Mix? É da Auto Mix? Como assim da Auto Mix? É da Auto Mix, sou gerente lá da Auto Mix. Do mandioca? Ah, ele falou que ele tinha comprado um up, esse up que ele comprou? Esse aqui, aham. Aí só pôs o cartulante. Dá pra mostrar pra nós, pra ver como é que é? Pode dar um cartulante. O Torque One tá no celular dele, hein? Tá com o escapamento original. Escapamento original, só o chipzinho. Aí, galera, um upzinho TSI. Que ano que é isso? Deixa eu ver aqui. 2016, tá, galera? Bom, vamos ver o que dá o Polo GTS com esse up, com o Torque One, tá? Então ele tem um piggyback da Torque One. Pra quem não conhece a Torque One, a Torque One já emprestou pra nós um piggyback, já forneceu pro nosso up. O nosso up que a gente teve o GTI, ele era o Torque One, tá? Então ele tinha o remap Torque One e o piggyback Torque One, né? Então, era bom, tá? Os Torque One, na minha opinião, dispensa comentários, tá? Vamos ver o que que dá com o Polo GTS. Vou pegar aqui minha GoPro, a gente vai filmar. A gente vai filmar, vamos ver o que que dá isso aí. Deixa eu pegar só minha GoPro aqui, acho que tá aqui. Então é isso aí, galera. Tô chegando no Polo aqui. Olha lá o upzinho. Nosso Polo. Oi! O RTF tem que mandar margem. Quanto? 5,800 é 6 mil, você tem que comprar ali. É, né? Manual, vamos lá. Então nós vamos pisar com o nosso Polo. Oi? É? Bom. Vamos lá, então. Vou pôr a GoPro na cabeça, vamos ver o que que vai dar isso aí. E o que a gente vai fazer aqui para a gente poder tirar o racha, tá, galera? A gente desliga o controle de tração e estabilidade. É interessante colocar no modo Sport para ver temperatura de óleo, temperatura de arrefecimento e também pressão do turbo, tá, galera? Bom, vamos fazer várias tentativas, retomando, andando, só por mérito de comparação mesmo. Vamos lá, então. É, esse aqui não tá buzinando mesmo, né? Não sei o que aconteceu aqui. Tá dando algum pau aqui. Se eu saio, eu saio desse celular. É. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. Eu acho que eu saí primeiro que ele, vamos ver. Então, o ônibus e um palo tirando o racha ali. Eu acho que eu acabei saindo primeiro, você tem que, vai ter que ser mais rápido. 3, 2, 1, vamos. Uai, parecia que não foi? É. 3, 2, 1, vai. 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 Vamos fazer diferente. É. Tá cortando. Tá cortando demais. Agora eu desliguei, agora é desliguei. Agora vai, eu tô vendo que tá esquisito. Eu tô vendo a roda freando. Tá, agora desliguei. Vamos ver. Agora vai mudar a conversa. 3, 2, 1, vamos. Nossa, vai tomar feio demais. 4, 2, 1, vai. 5, 2, 1, vai. 5, 2, 1, vai. 6, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. Não sei o que acontece agora. Você errou alguma coisa agora? 3, 2, 1, vai. 5, 2, 1, vai. Vamos retomando? Vamos. Retomando? Então vamos. 2, 1, vai. 3, 1, vai. O que? Foi bom. Você não esperou ele arrancar nenhuma vez? Aquela que ele passou. Ah, não teve uma que eu deixei na frente? Teve uma que eu deixei ele sair. Só pra ver como que é. Tá acabando com os freios dos carros. Ai, cara, vai moer o carro. Não, os freios, olha lá. Deita os freios. Azul disco, ó. Azul. É da dó, né? Azul. Fazer o quê? Bom, então é isso aí. Terminou essa folhada de pega. Ai, caralho. É, a buzina parou aqui mesmo. O que que aconteceu? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra que a gente tem vídeo aqui no canal duas vezes por dia. Meio dia e cinco horas da tarde. Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou. E aí E aí E aí